E aí galera beleza aqui quem tá falando é o xisto do canal odysix games trago para vocês Aqui né uma novidade e finalmente né mais jogos de luta free to play estão surgindo né e free to play no caso de jogos de luta free to play competitivo né que eu sei que tem alguns jogos de luta né free que existe por aí afora mas tipo assim né sabe não chega a ser realmente uma coisa competitiva é basicamente só mais aquela coisinha casual né que os jogos que você compra sei lá uma asa para o seu personagem o personagem fica com status ridiculamente alto né Então o jogo que eu tô trazendo aqui para vocês para vocês poderem ter conhecimento e ciência dele um pouco né é o icons combat arena ou icons combat arena você chame da forma que vocês quiserem aí né Então galera esse jogo aí ele é um jogo de uma empresa que chama Wave Dash o jogo icons ele é um jogo indie tá para quem não sabe e se eu não me engano esse jogo aí ele é lá daquela galerinha lá do Project M né Que é um praticamente um fã game do Smash Bros aí que tem não sei se ainda tem ou não aí para PC né E esse pessoal né que tá envolvido no desenvolvimento do jogo aí tá essa galerinha né do Project M aí no meio né do desenvolvimento desse jogo mais outras pessoas novas aí etc Esse jogo aí desde o ano passado né 2016 que eu já venho acompanhando né as notícias etc sobre ele aí né até então né é esse jogo ele não tinha nome né o icons né desde do início do seu desenvolvimento até antes da Evo né da Evolution que rolou esse ano E aí a empresa não tinha revelado né o nome do jogo né a Wave Dash e o nome dele foi revelado né durante a Evo né depois da da final depois do final do Tekken 7 Eles revelaram né o o o o gameplay né é trailer aí do jogo já com o nome próprio do jogo etc que é um icons combate arena né E esse jogo né como eu falei ele é um jogo indie né inicialmente é o desenvolvimento dele tava bem devagar né Tanto que o pessoal até criou um financiamento coletivo aí para poder arrecadar dinheiro para o jogo né para poder chamar mais pessoas para ajudar a desenvolver etc E cara esse jogo ele foi recebendo recebendo tanto sabe tanta doação para o financiamento do jogo Que o jogo chegou tipo ele ganhou uma certa visibilidade que o jogo ele chegou a arrecadar 6 milhões cara de dólares assim com financiamento coletivo né Para o jogo até algumas pessoas famosas assim tal chegou a doar né alguma alguma quantidade de dinheiro assim né Para o desenvolvimento do jogo né e que cara achei muito foda isso saca Então assim é isso mostra realmente que tipo a galera realmente quer um novo jogo de luta free to play saca É novo aí né no PC a princípio tá o jogo ele tá com apenas confirmado no PC né mas pode ser que no futuro Sim ele chegará nos consoles né mas a princípio inicialmente ele vai ser só para PC tá E esse jogo tá ele vai ser free to play ok e então assim né para a pessoa ficar nossa será que vai ser pago não sei o que Ele vai ser free to play já tá confirmado isso também né o que é muito bom e né justamente para poder também gerar a concorrência né Com outros jogos de luta competitivo free to play que a gente tem por aí justamente para né a empresa poder dar uma acordada aí E da melhorada nas coisas aí né e bom o lançar sobre o lançamento desse jogo ele tá previsto para ser lançado no segundo trimestre de 2018 né E esse ano vai ocorrer um beta dele né no finalzinho desse ano aí vai acontecer um beta né aí do icons né Então é obviamente eu vou deixar um link né do site para quem quiser se inscrever aí para o beta do jogo né Eu vou deixar o link do site é aqui na descrição desse vídeo aqui tá E e e aquilo galera se inscrevam e participam tá do beta desse jogo porque quem né quem for dos primeiros a serem chamados assim tal Vai ganhar já tipo né depois que o jogo for lançado é vai ganhar uma skin né depois até até depois que o jogo for lançado Mas se não me engano acho que no open beta você já vai poder usar essa skin aí que é uma skin do personagem Mas se inscrever aí né é para o beta do jogo é aquilo né quanto mais cedo melhor porque a chance de você ser chamado é muito maior do que se deixar para inscrever para o beta do jogo já quase lá no período quando ele for iniciar saca então aproveitem né E aí e se inscreva para o beta desse jogo e sim tá galera vocês podem ter certeza que sim eu também pretendo trazer aí vídeos né Que nem eu já faço aqui com o Brawlhalla né de x1 com outros inscritos e convidados etc Eu também pretendo fazer nesse jogo aí beleza Então se inscreva aqui cara esse joguinho aí parece ser muito muito legal E vocês podem ver aí né pelo pelo vídeo né do essas imagens que eu peguei e não sou eu jogando tá galera É eu peguei aí da é do canal deles né do do icons lá né eu pedi autorização para eles para 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 ver se eu podia pegar né É o vídeo da da live que eles fizeram da última vez né Só para poder realmente ilustrar mostrar como é que é o jogo etc né a parte visual do jogo etc Enfim só para poder ilustrar o vídeo mesmo né para vocês verem mais ou menos como é que está o jogo aí né Então assim é e obviamente né eu queria agradecer deixar muito obrigado aqui para o pessoal da Wave Dash por ter deixado né Eles realmente eles autorizaram lá né eu pedi pela página do Facebook do jogo Então assim todos os links tá relacionado ao icons né O site dele o canal do YouTube do icons a fanpage do icons etc Vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo aqui beleza galera Então galera é muito obrigado né para quem assistiu esse vídeo aqui até o final Se inscrevam aí para o beta né do icons aí Porque justamente para a gente né para ter aí bastante brasileiro jogando E a gente poder se encontrar lá e marcar uns uns x1 aí só para poder gravar aqui no canal né Durante a fase beta do jogo E é isso aí então galera muito obrigado valeu falows e fui E é isso aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti